Pra comemorar, traz as gata, traz as gata, traz as gata Que vão me embrasar, fazer fumaça, fazer fumaça Ei, competíveis, cadê os bate-lata? Olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce Olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce Olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce Desanda, vagabunda Olha o movimento que ela desce Toma, 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 desce De ladinho tu toma, desce De quatro tu toma, desce De frente tu toma, desce De quatro tu toma, desce De frente tu toma, desce De ladinho tu toma, desce Toma, toma, toma Toma, 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 toma Eu vou luir E não se bate, tu toma Do frente, tu toma De lá, de tu toma Toma, toma, toma Pese me instar Sabe me excitar Fé pra tu maluca Você é uma delícia De quatro tu toma De frente tu toma Dilatine tu toma Toma, toma, toma De quatro tu toma De frente tu toma Dilatine tu toma Olha o movimento que ela desce Desando devagar com o bem Toma, 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 desce Olha o movimento que ela desce Toma, 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 desce Toma, 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 desce Toma, 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 desce Olha o movimento que ela desce